Bom dia galera do canal, estou saindo agora para comprar ação para as galinhas e vou comprar uns pintos também, a minha ideia é vender ovos de galinha, então eu vou comprar uns 10 pintos ali para desenvolver e colocar no galinheiro, já tenho algumas já, algumas em fase de crescimento aí galera, vim comprar os pintinhos, só que não vou levar hoje não, porque eu gostei ainda muito pequenininho, ainda é muito saquinho, gosto de comprar ele um pouquinho maior é tudo rodilante, não vou rodilante só estou indo agora em outra casa de ação, comprar os pintinhos eu encontrei essas rodilante aqui, vou levar 12 dessas, elas já estão no tamanho bem legal, não é tão pequenininha, porque da última vez eu comprei 12 pequenas e morreram todas, assim fica melhor para a gente desenvolver ela né, para que ela possa crescer melhor e mais rápido, vou comprar a raçãozinha agora dos pintos, vou comprar essa aqui ó, que vou levar também já uns de crescimento, para já deixar lá, quando eu acabar de dar aquela pré inicial ali ó, aí eu vou colocar de crescimento para eles, para depois colocar lá no galinheiro aí depois de comprar as galinhas, voltando para casa agora, eu vou comprar as galinhas, ração, vou procurar de volta olha aí galera, isso aqui é um garajal, na verdade isso aqui é para coelho né, só que como ele é mais espaçoso, eu comprei isso aqui, porque aí eu consigo colocar umas 10 pintinhas aí dentro, aí fica espaçoso para ela, não fica apertada aí, deixa ela se alimentando aí, tomando água, e aí depois que ela desenvolve, eu tiro lá daqui e coloco lá no galinheiro, aí eu estou fazendo assim constantemente, compro alguns pintinhos, coloco aqui dentro desse grande garajal aqui, e aí depois coloco no galinheiro, aqui é onde eu coloco a comidinha dele, vou pegar bastante comida aqui, vou colocar aqui a comidinha dele já, antes de colocar os pintinhos aqui ó, no garajal, coloco nesse recipiente aqui que é onde eles vão comendo aqui a comidinha dele, aqui a água, já coloquei aqui ó, comprei essa paradinha aqui da água e aí o garajal é grande, então comporta o bebedouro, esse suporte aqui para comida e eles aí, agora eu vou colocar eles no garajal, olha aí, são 12 pintinhos na verdade, 12 pintinhos né, aqui do rodelã, e aí ela já vai olhar aqui ó, se tem água, se tem comida, elas já vão, já vão ali comer ó, tá tudo pintinho, sai baiana, a outra fica aqui ó, e aí rapaz, sai daí, fica tudo em cima, baiana não, deixa eles, deixa as pintinhas, deixa ela, já estão tudo comendo aqui ó, já estão tudo comendo aqui ó, como eu falei para vocês, já comprei elas, elas ficam grandes, aí é melhor, porque não corre muito risco de morrer logo, eu comprei outro dia menores aí, rapidinho, morreram todos, já estão aqui ó, olha aí ó, todos eles já estão aqui dentro do garajal, aqui ó, essa ração aqui ó, ela é pré-inicial, aqui ó, eles estão todos bebezinhos ainda, e ali é água, coloquei um papelãozinho aqui embaixo ó, nessa parte aqui, que é tipo um gavetinho, porque quando suja né, vai sujar o papelão recudo, e coloco outro papel, papelãozinho, então é isso ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo, daí quando eles estiverem grandinho, eu mostro para vocês como é que ficaram, daí vai ser o processo de quando eles vão começar a morar ali no galinheiro né, e aí quando está maior. E aí